Olá, boa tarde, mais uma vez começando o Cartoleiros Brasil, o programa para quem gosta de futebol, para quem gosta de cartola e de mitar. Eu acho que alguém falava que você não sabia baixar o boletim. É isso aí, o programa está chegando ao final, o campeonato está chegando ao final, já tem campeão e fica bagunçado, mas não devia. Né, Luiz Boracos? Rapaz, eu esqueci de abaixar tudo, até de abaixar o aplicativo, mas estamos aí, né, nessa quarta-feira, para aumentar, fazer mais de 100 pontos e ganhar do nosso amigo Fernando Nunes, Hugo Baiano, novamente. Boa tarde, Marcelo, você está bom? Boa tarde, Turta, boa tarde, Luiz, aos amigos acompanhando aqui o Cartoleiros Brasil. Vamos lá, o campeonato está chegando ao final, como você disse, já temos campeão, então vamos só cumprir tabela. Marcelo, por que você não compareceu na última apresentação? Cara, comprou isso com faculdade, com reta final, reta final não, de semestre, né, projeto para apresentar, estudar, então está bem corrido, não deu para comparecer. Você tem noção o tanto de salgado que sobrou aqui? Eu nem imagino que eu nem ia comer o salgado do mesmo jeito. Tá certo, pessoal, uma brincadeira à parte aí, o Márcio come pouco, e o Luiz Boracos hoje falou que tem uma surpresa, né? Eu? Rapaz, não vou nem contar surpresa, deixa mais para o fim, vai. Deixa mais para o fim, então. Vamos, deixa mais para o fim. É isso aí, pessoal, estamos chegando ao final do campeonato, o Flamengo já é definitivamente campeão, né? Campeão com méritos, né, o Flamengo fez um campeonato excelente, né, os jogos, é, porque errou muito pouco durante o campeonato, né, e foi campeão, tanto do Brasileiro quanto da Libertadores, com mérito. Parabéns ao Flamengo, que está dando uma aula de futebol e o Jorge Jesus, cara, sensacional, né? E abre uma vaga para a Libertadores, né? Uma ou duas? Uma. Mas vai abrir uma. Hoje está abrindo ali duas particularidades do Atlético Paranaense, que está ali, né? Mas abre mais uma vaga com o atito do Flamengo. Certo. Mas a Libertadores, Márcio, o Flamengo pegou um estorno lá, né? Eu acho que o River, o River, no finalzinho ali, estava dentro de uma série. O erro do River foi um pouco prático, né? Foi uma substituição ali no prático lá para jogar, né? Foi uma substituição do Galhardo, acho que ele viu que a possibilidade já do River estar meio com o resultado, nem foi resolvido trocar algumas peças técnicas, jogadores que estavam com o cartão amarelo, né, para não correr o risco de ser exposto. E nessa o Flamengo cresceu, as mexidas do Jorge Jesus foram muito boas, o time foi totalmente para frente. E aquela história, perdeu de um, de dois, de três, não faz diferença. Então o Jorge Jesus foi muito feliz e o Galhardo pegou o mais feliz ainda que o Galhão não tinha feito nada o jogo inteiro. Mas é o craque, né? O cara que sabe fazer gol precisa, às vezes, de uma, duas jogadas para definir. É o famoso oportunista, né? Isso ele sabe fazer igual o meu amigo Fred, que está derrindo futebol, né? Certo, Luiz? Certo, doutor William Turtera. Temos rodada já na quarta-feira, pessoal, é isso? Na quarta-feira? Que seria hoje? Hoje, né? Hoje. Rodada na quarta-feira. Eu pensei que hoje era terça. Conheci o nome hoje. Que delícia. Hoje já tem mais futebol aqui. Ê, Baiano, hein? Essa hoje é sete e meia, né? Sete e meia começa. E quem joga sete e meia mais? Internacional em Goiás, no Beira-Rio, hein? No Beira-Rio? Você vai de Guerreiro ou de Maicon? Olha, cara, eu fui de Maicon na última rodada. Eu fui de Guerreiro. Foi bem, fez gol, né? E o Guerreiro foi muito bem, né? 20 pontos. Acho que vai ser um ano bem disputado, hein? Eu só perdi a rodada passada pro meu amigo Luiz Boraschi porque eu errei o Capitão. Eu fui de Fagner. E eu fiquei entre o Marinho e entre o Guerreiro. Eu coloquei o Fagner de Capitão. Eu coloquei o Marinho e o Marinho foi bem também. Não, escalar o Fagner já é malo, né? É um erro. Eu vou com ele novamente. Chapecoense e Botafogo, Luiz Boraschi. Chapecoense. Chapecoense. O Botafogo ganhou do Corinthians, mas, na minha opinião, uma surpresa. Acho que o Corinthians tem muito mais futebol que o Botafogo e acabou sendo surpreendido pelo Botafogo. Não, o Corinthians morreu com o próprio veneno, né? Jogar atrás, defendendo e levou no gol. E aí o ativo fechou. Gol pro Diego Souza, né? Diego Souza conseguiu fazer um gol no Cássio. É, que ele era pra ter feito lá em 2012. Lá, quando eu jogava pelo Vasco. Melhor agora. Melhor agora. Bahia e Atlético Mineiro, hoje ainda, na Fonte Nova. Esse jogo vai sair bastante gols, viu? É, Bahia. Bahia também. Bahia vai nascer essa partida. Atlético Mineiro, olha, se dependesse do segundo turno, estava rebaixado. Hoje, na Arena Corinthians, tem o Corinthians enfrentando o Havaí. 1x0 para o Corinthians. Sério? Sério. Obrigado, hoje, por estar com a gente. O Corinthians ganha também. É. Mas é goleada, Márcio? É goleada, não, porque o Corinthians não é de golear, né? Ah. Mas é o Corinthians ganha. O Corinthians tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Agora, hoje ainda, também, o jogo da festa. Ninguém vai colocar um jogador sequer do Ceará no Cartola. Ou vai, Márcio? O goleiro? Eu acho que não, hein? O Flamengo vai querer. Os jogadores do Flamengo, eu estou de ressaca, Márcio. Eu posso assistir jogar real? O Jorge Jesus, ele é improvável. Eu acho que ele vai colocar um time misto. E no segundo tempo, vai colocar os caras para jogar. O Bruno Henrique vai sair no banco. O que aconteceu? É, o Bruno Henrique está com os mais escalados, né? O Bruno Henrique, eu rastei. Ah, mas olha, eu não escalaria, não. Mas, olha, realmente, o Jorge Jesus pode fazer isso, concordo com você. Até porque está em clima de festa. O cara está de ressaca, é? E pode colocar, de repente. Mas, peraí, mas de ressaca, quando, às vezes, quando você não leva a sério no jogo, aí você arrebenta. Não, a única coisa que eu faço bem de ressaca é amor. Meu Deus. É, vou falar para você. O Vander, não tem chance do Ceará Carimbá. Você já sabe quem aqui, ó? Tem, sim. Futebol, futebol. Você sabe quem que o Ceará Carimbá joga no domingo? Com quem? Com Palmeiras. Com Palmeiras. Aí os caras do Palmeiras estão mordidos. Você entendeu? Mordido, não joga futebol. Os caras do Grêmio estavam mordidos também. Não jogam futebol? Perdeu de novo. Perdeu de novo. O Vander Vardério. Verderio. O Vander Vardério está aqui, ó. É flamenguista, né? Nós assistimos o jogo no sábado lá. Uma festa danada. Noêmia Muniz, bom dia. Boa tarde para a gente aqui que já almoçou, tá bom, minha querida? Uma ótima tarde para você. Obrigado pela companhia, pela audiência. Fique sempre com a gente. É, você viu o nobre Jacaleão? Mandando um abraço aqui para a galera toda, rapaz. Ei, Jacaleão, hein? Arena da Baixada. Clube Atlético Paranaense e Grêmio. E aí? É um jogo... Grêmio. Já na verdade, né? Não sei, não tem mais nada para brigar ainda. Ou seja, o Grêmio ainda procura subir mais. Procura subir, né? Ficar entre os três. A vaga é direta. O Grêmio hoje está na quarta posição. Quarta posição. Já tem a classificação direta para o Libertadores, né? É, quarta posição. É, mas ele quer garantir, né? É. Ó, e um toque aí para o pessoal que está assistindo a gente pelo Facebook. A partir da próxima transmissão, o próximo programa nosso, será transmitido por outro canal de comunicação, qual será? YouTube? O mais acessado do mundo. A partir da próxima, sexta-feira. É isso aí. Você vem? Não. Eu tenho que trabalhar. Então vai ter uma audiência incrível. Fluminense e Palmeiras no Maracanã, quinta-feira. Ó, jogo bonito de se ver, hein? O Palmeiras vai, ó... Vai jogar nervoso e vai derrapar. O Palmeiras está precisando. O Palmeiras está com o elenco. Está ainda querendo manter o vice, o segundo lugar. E vai dar Fluminense. É. Quando o Palmeiras precisa, não acontece. Eu tenho que observar disso. Fluminense. Na realidade... Ione Gonzalez, de repente... Na realidade é o seguinte, né? Eu faço desde a virada do turno, quando os três grandes vai cair. Eu achava que era no Botafogo. Eu também. Já que está o Ceará. E tem o Ceará de Bicos. Eu não queria que o Ceará caísse. Entendeu? Sim. As rendas do Ceará, o público é muito bonito. O futebol no Nordeste é bacana levar esses grandes eventos para lá. E por incrível que pareça, que tinha menos chance de cair que é o Cruzeiro, é que hoje está mais a perigo devido à tabela. E eu sou palmeirense e vou torcer para o Fluminense em ganhar. Pô, melhor não, né? O Fluminense tem que pagar uma série meia. É verdade. E o Ceará tem lá o Felipe, né? Que é um cara que eu conheço, que tem uma amizade, que era aqui de Americana. Então torce para que, de repente, no Ceará, o Ceará não seja rebaixado. O Sidmar Rodrigues falou, dale, mengão, marcião. A gente vai lá de Maringá também, um abraço para ele. Quando o Márcio... O Fluminense está fanático. Quando o Márcio está... E o Londrina, falar em Maringá, o Londrina caiu, mano. Cara, eu estou extremamente feliz com a queda de Londrina. Sério? É de Maringáense, cara. Eu fui para Londrina esses dias, que cidade bonita. Na realidade, isso não é de Maringá. O Márcio disse que você é de Sarandí. E você não fala que você é de Sarandí. Eu sou nascido em Maringá. Ah, não. É de Sarandí não tem hospital. Mas nunca pônei em Sarandí. Não, Sarandí não tem hospital. Toda a galera já falou para mim que você é de Sarandí. Sarandí é tipo assim, americana com Nova Odessa, quando o Nova Odessa... Não, não. A Maringáense é a irmã, Moura e Sarandí. Moura e Sarandí. Pode pegar... Tem batata aqui, pessoal, para trazer para eles decidir ou não? Não, mas eu fiquei feliz com a queda de Londrina. Porque Maringá e... São rivais. Londrina são uma rivalidade tipo... Rio Branco e União Barbosa. Mas é, 200 km de distância, cidade. São rivais, é o clássico do café, né, conhecido. Ah, é? Que legal. É... Eu vou ficar com eles, se eles sabem o que é o clássico do café. Fortaleza e Santos, quinta-feira no Castelão. Eu acredito que ainda dá Santos. Fortaleza, mas Fortaleza é um empate esse jogo. É. Acho que o Santos não conseguiu ganhar lá, não. É, rapaz, o Santos embalou de novo. Aham. Então tá bom. São Paulo e Vasco. Aí é um jogo imprevisível, na minha opinião. Mesmo sendo no Morumbi. É, no Morumbi... Não adianta nada. Está sendo salão de festa dos jogos. É, no primeiro turno o Vasco venceu, né, em São Januário, São Paulo. E, cara, tá complicada a situação. Pelo que eu vi, parece que o Daniel Alves não vai pro jogo. Verdade. É. Rapaz que mentira a vida. A princípio, tá retornando o Paulo e ele optou pela saída do Daniel Alves pra ele se ligar um pouco mais na parte física, algo do tipo. Eu vi alguma notícia hoje, assim. Não sei se é confirmado. Ele vai no ataque? Ele vai no ataque. Ele vai no ataque? Vai. Bravo. O que é que tu tem coragem de mostrar? Depois desse jogo, quem que joga aí, meu amigo? Até me perdi também. É o Cruzeiro, né? O jogo dos desesperados ali. Cruzeiro e CSA. Cruzeiro necessita ganhar. Tiago Neves vai estar nervoso. O Fred vai começar no banco. O Fred vai entrar, vai fazer dois gols. Dois gols do Sassá, rapaz. Sassá? Sassá, dois, Kaká, um. Sassá tá devendo futebol também, né? O Cruzeiro tá devendo futebol. O que que acontece, Márcio? O Márcio é um cara mais entendido que a gente aqui sobre o futebol. O esporte futebol. Sem falar do Cartola. O que que acontece com o Cruzeiro, cara? O futebol, ele é, como eu falei, é dinâmico. Às vezes até pune, né? Com algumas situações. O Cruzeiro, na minha opinião, no início do ano, tinha um elenco pra brigar por título na Libertadores. Começou muito bem o campeonato brasileiro. Ele se conhece. Alguns problemas dentro do clube, que até foram divulgados na mídia, problemas lá atrás que podem, sim, prejudicar o Cruzeiro futuramente, ainda não foi nada resolvido. Esse problema acaba afetando a parte direcionante do clube. E isso, querendo ou não, chega até os jogadores também. Aí, demissão de treinador... A gente ia ficar preocupado pra caramba. Ia ficar igual o Jaca. Só que, claro, é isso. Justamente o que você fala. Acho que o jogador, por mais que ele tenha esses problemas extra-campo, dentro de campo ele tem que fazer a parte dele. E, infelizmente, o Cruzeiro, eu acho que alguns grupinhos ali dentro, um elenco meio rachado, a gente pode ver, às vezes eles abafam isso. Racha não, fala quem que é. A gente sabe que o Thiago Neves é um jogador que racha dentro. Eu sempre achei isso dele. Desde o Fluminense, desde quando ele passou pro Flamengo, por outros clubes. Ele sempre teve esse... queria ser o principal do time. Podia ter levado o Nenê, né? Aí acabava, cara. Aí, aí afundava. Agora a sua colocação, falando que pune, às vezes o futebol pune, eu já coloco uma outra questão. você acha que... Em termos de sinceridade, você acha que o River merecia ter perdido essa final? Olha, até o primeiro tempo, uma metade do segundo não. Acho que o River mereceu a vitória porque o Flamengo não vinha atuando. Mas depois que desistiu de jogar e algumas mudanças erradas do técnico, para mim, do Marcelo Galhardo, do time, o Flamengo cresceu no jogo e mereceu vencer. Concorda? Concordo. Concordo. O Flamengo vai ser campeão mundial. Tá certo. Vai ganhar até o Liverpool. De quem? Liverpool. Vamos escalar, pessoal. Chegou o melhor momento. Eu quero que você que está assistindo a gente aí, ajude-nos a escalar, porque está chegando ao final da temporada e o ano que vem, a DC Suzano e vários outros estarão com a gente neste programa de líder em audiência. Boa, hein, cara? Você gostou? Eu vou falar para você uma coisa, hein? O que foi? Vamos lá? Manda um atacante aí, para ajudar o meu amigo Fernando Baiano. E o atacante que vocês mandaram, eu vou escalar no meu Cartola. Então vai. Sério? Sério. Quem mandar o primeiro atacante, ele vai escalar no Cartola, não vale o Jaca, que está na produção. De Gira saiu já, tá? De Gira já saiu do CSA. Márcio Coelho da Silva. Cara, eu tenho uma sorte com um goleiro impressionante, né? Coloquei o Tadeu na última rodada, menos 6,30. Era que o Tadeu vinha numa média boa, hein? Você não colocou ele de capitão. Sorte, né? Bom, mas vamos lá. Nessa rodada, eu vou de Everton. O Everton, na verdade, né? O Everton. O goleiro da Sociedade Esportiva. Apesar de eu achar que o Fluminense vence a partida, eu acho que ele pode ser um dos destaques aí, pode fazer uma boa votação. Se não, uma grande, pelo menos uma votação média aí, que ajude. Eu vou estar escondendo a minha escalação deste amigo aqui que a gente está apostando. Tem negócios envolvidos. Tem negócios envolvidos. Eu vou com o lateral do Corinthians, ele mesmo que me ferrou na rodada passada. Fagner, você é meu amigo nessa rodada, hein? Ah, é? É. Pelo amor de Deus, vai de Fagner? Vou. O meu lateral também é do Corinthians. Danilo Avelar. Nossa! Aí, beleza, né? Zaga do gol. Havaí, quanto jogo que não faz um gol, Marcião? Ah, faz tempo, hein, cara? Faz tempo? Eu não sei nem o número exato. Vocês sabem qual foi o último time que o Havaí ganhou? Ganhou? Foi o descido feminista? Não lembro. Foi o Corinthians. Foi o Corinthians. Vai, vai, continua. É verdade. O Havaí ganhou do Corinthians? Não foi empate, não? Ganhou. Ganhou? Não, foi empate. Ganhou. Ganhou até que eu fiz... Foi empate. Aposta minha com você foi CSA, né? Foi CSA. Ah, tá verdade. O Corinthians fez o gol no finalzinho lá. Verdade, eu li isso. Faz tempo que o único time que o Havaí não perdeu foi o Corinthians. Desculpa, minha colocação foi errada. Então, beleza. Você, Marcião, um... Um zagueiro. Um zagueiro pro nosso time. Não vem com o Manuel e nem... Não, Avelida Manuel, jamais. Mas eu vou de Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Olha aí. Banca. Será que vai ser banca? Será, rapaz? Tá com medo de aposar nos caras que foram meio... Então, vamos mudar, vamos mudar. Não, mas deixa. Mas como você é fácil de ser vendido, hein, cara? Vamos lá. Vendido? É, já chegou... Rapaz do céu. Juninho do Bahia. Juninho do Bahia. Faz tempo que você não escalava o Juninho, né? Cara, eu escalhei acho que uma vez até hoje. E o outro zagueiro do Bahia? É minha vez? Não, não, tá muito fraco. É, sua vez. É minha vez de escalar um zagueiro? É a vez do Penélope Charmosa. Vai lá, Penélope Charmosa. Vai pegar pedreira, mas vai jogar muito. Jeromel do Grêmio. Jeromel? Pedro Jarbito. Vai pegar pedreira, porque jogar contra o Atlético Paranaense em casa lá, lá no Paraná. Espera aí, em casa lá? O que que significa jogar em casa lá? Na Baixada, na Baixada. Não, não, explica pra mim. O que que é em casa lá? Jogar lá na Baixada, lá na Arena, a única Arena coberta do Brasil é difícil, né? A única Arena coberta do Brasil. O que mais quer é o único? Lá? Você sabe. Você falou nesse programa já. O que que lá é? Ah, para com isso, vai. E fala agora. Esse gramado sintético. Beleza? Pronto. Agora eu vou no artilheiro da rodada. Pedrinho. Do Corinthians? Um gol dele. É um a zero para o Corinthians e é gol dele. Menino chuta, hein? É, chutar até você chuta. De fim, você vai se acertar. Eu chuto em vários jogos, rapaz. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está chegando aqui. Cadê o Fernando Nunes, gente? Vamos ligar para ele? Ligar para o Fernando Nunes? É, eu queria tanto que falar com ele. É, ele fala no Rio Grande do Janeiro. Não pode ligar. Não pode. Você, Marcel, ainda é um meia, né? É um meia? Uhum. Eu vou de... Tira o olho do meu time, rapaz. Ih, seu time é fraco, é igual a você. Patrick do Internacional. Nossa, ele está jogando ainda. Tá. Ele vai ter uma essa rodada. Sumiu, né? Sumiu. Rapaz, Patrick. Eu acho um tiro. Depois que o Lindoso melhorou o futebol, o Patrick ficou meio... Só que eu não vi o Lindoso na escalação. Olha só a Boilha. Você quer ver o Lindoso? Olha a Boilha. Para a nossa penérico charmosa. Olha pra você ver. E fiz a barba, viu? É... Eu, escala um meia. Isso. Tiago Neves. Tiago Neves. Tiago Neves, do Cruzeiro, ano que vem. O rachador de elenco. Vai estar assinando com o Corinthians. Ele é a casa do Corinthians. Que beleza, hein? E aí fala pra você do jogador que é a cara do Corinthians. Tiago Neves e Luan, do Grêmio. É, o Luan está indo, né? Luan é corintiano. É, mas o Grêmio fanático. Mas o Grêmio que é o Cássio, né? E ele é a cara do Corinthians, o Luan. Olha o que vem, viu? Então vamos pro ataque? Bora! Bora pro ataque. Ninguém escolheu um atacante aqui? Ninguém. Vocês estão mal de audiência hoje, hein? Vou falar pra vocês. 400 pessoas aqui só assistindo. Tem que subir os números. Tem que subir os números, né? Pelo amor de Deus. Vai lá. Eu vou de Gilberto, do Bahia. Gilberto, do Bahia, marrou e... Você é forgado. Você leu na escalação, rapaz. Você, Marcelo. Vai lá colando, você. Everaldo, da Chapecoense. Everaldo? Da Chapecoense. Que vai ganhar... Fez gol no último jogo. Gol da vitória. E agora vai voltar a fazer gol. É. Exatamente. Escalação boa. Rapaz, e você, penolipo charmoso? O que você tem pra nós? Bruno Henrique, do Flamengo. Se a gente tiver cartuletas, né? Porque acredito eu que esse time ficou caro. Ah, tem sim, mas... Se treinador não vai dar, né? Vamos ver aqui na nossa production, Charlotte and Dance. Vai lá, ó. Não, não tem... Tira o Bruno Henrique, eu vou pôr o cara que vai fazer um gol e vai pontuar com 10, 11 pontos. Bem o Evandro, do Havaí, a gente consegue contratar. Chumba e o Bozele, meu amigo. Jesus. É, eu tô... Eu tô ousado mesmo. Ô, Marcião, o seu primo lá, do Lomondrina, é o melhor time do Paraná. E ele torce pro Vasco, o Gilmar Oliveira. Ah, o Gilmar. É, rapaz. Se ele é lá de Cianórdia, não é meio suspeito pra falar. Ah. Mas, não, no Lomondrina não é. Pode estar num momento melhor, mas não é melhor não, Gil. Não. Um abraço pra ele lá. Melhor que o Maringá? É. Mas quem que tem mais títulos? Então, o Lomondrina, eu tinha um momento e foi campeão ainda. Foi. E fizeram inclusive a final do Paranáense, acho que há dois ou três anos atrás, o Lomondrina e o Maringá. O Lomondrina, infelizmente, levou a melhor. É igual acontece com o nosso amigo internauta, o Fernando Baiano. Ele fala que ele é o melhor, que ele é o bonzão, faz quatro rodadas que ele não ganha. Fica em último, né? Ele é o Vasco carino, fanático. Ah, é? A história do Vasco é muito bonita, né? Ontem eu tava vendo documentários do Vasco e o Dalíma. O Vasco teve. O Vasco foi fundado em 1923, era um time de operários. Eberários. Porque é por conta de minha história. Não, eu não sei da história. Porque, como eu sou peão, eu falo igual aos caras. Os caras compreendessem, entendeu? Desculpa, sim. Agora, Vossa Senhoria, uma eminência à parte do nosso humilde programa aqui, Vossa Excelência, se você me dá um adeno da palavra, por gentileza. Prossiga. Indeferido ou deferido? Deferido. Ah, muito obrigado. E ele foi campeão amador em 1922 e foi pra primeira. Na segunda, no Rio, foi pra primeira. Aí, no primeiro ano que ele escutou, ele foi campeão. Só que a elite não queria que o Vasco da Dama jogasse o campeonato. Porque se era o Botafogo, o América, o Flamengo e o Fluminense, fizeram uma liga à parte pra boicotar o campeonato. Entendeu? Aí, o Vasco teve que sair e depois, com pressão, ele voltou e disputou o campeonato carioca. Tá vendo? Marcião, quem que é Milena Aparecida? É a minha irmã. Oi, Márcio. Vai Palmeiras. Colocou até um porquinho aqui. Milena. Naquela família, eu percebi que tem alguém que tem um bom senso e entende um pouco de futebol. É a minha namorada com o Palmeiras. Olha, nos últimos quatro campeonatos brasileiros, Palmeiras foi campeão duas vezes, um vice e vai ser vice de novo. Em quatro, dois títulos e dois vice. É o melhor time da tua idade. Ela e a minha namorada estão com o Palmeiras fanáticas. Essa namorada está proibida de assistir aqui, né? Mas tudo bem, a gente vai mandar um mensagem pra ela. Você está proibido, né? Depois do Bozzelli, o que a gente pode escolher como capitão deste time melancólico? Como capitão não, como treinador. Como o que vão pôr lá? É, o treinador depois, o capitão depois. Aí, treinador, vocês podem escolher quem quiser. Eu iria no São Paulo o olho ou no Jesus. Um dos dois. Ah, é? Mister? Mister. Eu ia no coelho. O que coelho? O treinador do Corinthians. Nem sabe o que o treinador do Corinthians. Eu sei, o morenão lá, com tatuagem e tal. Você é morenão com tatuagem? Você ia nele por quê? Sendo que você falou que vai ganhar de um a zero, meu amigo. Morenão com tatuagem. Menino, ele raspa o braço. Ele não é o morenão com tatuagem? Eu não sei nada. Ah, mas o jaca da produção também raspa o braço. Mas você observa o jaca da produção também? Eu tenho observado tanto ultimamente. É, porque duas irmãs não tá sendo fácil, né? O negócio é mudar. Mas vamos lá o que interessa. Deixa essas coisas do lado. Capitão. Já escolheu? Vamos tirar pedra pra pé tesoura? Que pedra pra tesoura, mano? Você vai escolher o capitão. Eu? É isso. Eu acertei o último guerreiro. Gilberto do Bahia. Olha. Chiba, gol? Pode ser? Mas ele vai jogar? Não, não. Ele tá entrando no segundo tempo. Não. Claro que vai. Vai? Tá bom. Ele tá entrando no segundo tempo. Ele falou, tá falado. Ele faz gol e vira mortal, né? Vamos passar o time aí, galera? Ó, time na tela. Vamos passar o time. Ixi. O Everton. É o Everton? Os bombeiros. O Everton. Fagner do Corinthians. O Fagner por quê? Você colocou? Porque você veio ouvindo borbulhas de amor hoje no carro? Você tava contando pra gente? Também acredito que o Corinthians não vá tomar gol. Se tomar, vai pra caixa prego. Porque, olha, eu não aguento mais ver o Corinthians. Só vai sair 1x0 na primeira coisa. Danilo Avelar. Ah, eu não consigo ler. Juninho. Do Bahia. Pedro Jeromel do Grêmio. O Menino Prodígio. Pedrinho. Patrick do Inter. E Thiago Neves do Cruzeiro. Nosso Capitão Glorioso Gilberto. Everaldo da Chape. E Bocelli, o atacante do Corinthians. Os caras tão criticando aí de eu ter colocado o Bocelli. Bocelli fez gol em Mundial Inter Clube. Então a gente tem que enaltecer ele. Ele já? Ah, ele fez. Ele foi no Estudiantes. Faz tempo, hein? Tá uns anos atrás. Ah, o ano em que o Estudiantes venceu o Fluminense na final. Pô, o Cazu falou que você não escalou nem do que ele pediu pra você, meu. Que ele combina com você. Conversa lá. Antony de São Paulo. E o Rony do Atlético Paranaense. Mas tá difícil, Cazu. Cazu, o Antony, eu descartaria essa rodada. Tá difícil. O Rony pode ser uma boa opção. O Atlético joga em casa. Apesar de eu achar que o Grêmio tem mais chances de vencer a partida. Até pela questão de precisar mais da vitória pra subir e manter o parque no lugar. Que seria uma classificação direta pro Libertadores. Mas, dentre os dois, acho que o Rony poderia ser uma opção. Agora o Antony, acho que essa rodada não é pra ele. Ô, Marcião, falar em classificação direta pra Libertadores. Na última pré-Libertadores, o seu time não passou da fase da pré-viata. Com certeza. E pegou um time muito difícil, né? Um time que já foi época campeão no seu país. Lembra dos talheres, né? Talheres, uma coisa assim. Os caras até limparam o vestiário, né? De São Paulo, lá, deixou tudo organizado. Por isso que eu falo, acho que a pré-Libertadores, hoje, não é igual a gente que pegava um time e você batia nele. Acho que tá bem igual. Mesmo que o time não seja tão conhecido, mas esse é o problema. Quando você não conhece o time, você, às vezes, já entra achando, ah, é um time lá da Argentina que nunca ganhou nada. É igual a Tolima, né? Mas é a Argentina. Igual a Tolima, a Colômbia. A pré-Libertadores, hoje, avacalhou, né? Porque antigamente, o campeão e o vice. Hoje, vai oito times, se não me engano, daqui a pouco, vai dez. Aumentou. A União Barbaresa, se não vai, porque não tá no Brasileiro, eles não iam. Porque hoje você pode ir pela Copa do Brasil, pela Sul, americana e seis vagas no Brasileiro. E era dezesseis vagas lá. Então, era o campeão e o vice de cada país da América do Sul. Com a exceção da Venezuela, que só entrava o campeão e a Bolívia só entrava o campeão. Os demais entrava o campeão e o vice, certo? Aí, depois, aumentou pra 32, trouxe uns filmes lá do México, tal, não sei o que tem. Aí, hoje, existe uma pré-Libertadores e ela começa com 48. Se quiser não deixar, meio padronizado com uma Liga dos Campeões da Europa, que tem a pré-Liga dos Campeões da Europa. A única diferença é quantos países tem América do Sul? Ah, claro. Dez. Quantos países tem Europa? Um monte, por favor. Não. Mas eu acho, assim, que eles tentaram justamente isso, dar chances pra alguns clubes menores de participar também. Eu acho que eles fizeram isso aí pra ganhar os votos, pra se perpetuar no poder. Entendeu? É, realmente, é um posicionamento. É política. Avacalhou, avacalhou. O Turtio tá se sentindo meio deslocado pra cobrir a mesa, o Turtio. Não, 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 mas ele deu uma base, ele deu uma base. É que eu achei que o programa chamava Cartoleiros. Quantos países tem a Europa? A Europa? É, aproximadamente. Se eu acertar na lata aqui... Eu tomei o celular pra você. Tá, me dá ele na minha mão. Não vai pesquisar, pode falar. Não, pra dar de presente. É, de presente. Então me dá. Tô, Tô. Quantos países exatamente tem a Europa? Se eu errar, eu não te pago nada? Não, não. Eu vou falar. Pode falar. Se eu errar. Não paga nada. E se eu ganhar, eu fico? Fica. Pode pesquisar aí, ó. Hã? Na Europa. Na Europa. Quantos países na Europa? É, na Europa. É, na Europa. Eu acertei. Hã? Quanto? Aproximadamente. Vou falar. Tá aqui pra você, ó. Fale. Não vai colocar ela, não, gente. Essa vez que eu vou fazer ela. Hã? Fala. Meu amigo. Hã? Ó. Hã? Eu não quero tomar de você. Meu celular. É. Você tem vergonha de chutar, né? Não, não tem. Pode chutar. Não, não. Pode? Então vai vir aí, vai. Não. Quantos países tem a Europa? Não sei. Sabe, Márcio? Aproximadamente. Não sei. Passo nem que era riscado. 81? Ah, tem bem mais disso aí. Uns 300. Ô, louco. Uns 300. Não tem no mundo. Claro que tem. Quantos países tem a Europa? É só você ver quantos países participam da Unipíada. Quantos? 24 ou 36? 232. Tudo isso? Na Unipíada. Ele acertou a produção. Pesquisa aí pra gente depois. Vê quantos países tem a Europa. Eu não sei. Uma das piores matérias que eu fui na minha vida foi geografia e matemática. Então quando envolve conta, estado, continente, meu amigo, ó. Esquece. Então você é bom de português? Português eu sou. Então eu vou te fazer uma pergunta valendo uma janta. Beleza? Antigamente, farmácia se escrevia com PH. E hoje, como se escreve? Com H, hoje. Ah, isso. Ganhar uma janta. Obrigado. Eu vou comprar, viu? Beleza. Vou levar a patroa lá. Não, você. Eu não falei para a patroa. Eu sozinho? Não, você pode ligar a cunhata. Então tá bom. Combinado. Tchau. Pessoal, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Marcelo, suas considerações finais. Jaca, o nosso amigo também. Nosso amigo José, que sempre está ali na direção. E eu vou mandar um abraço aqui para o Luciano e para o César, que também estão curtindo. O Cazu, que participou aí. E até sexta-feira com mais um Cartoleiros Brasil. Valeu. Nossa, rapaz, tem um recado forte aqui, ó. Luciano Lima. Ah, eu vi que é o nome. Você viu? Vou apostar no Havaí. Essa rodada porque pega um time pequeno e sem padrão nenhum de jogo. Rapaz. É o Corinthians. Márcio Biondo falou, ô povo feio, grande, você chegou para brilhantar, Marcinho, com esse seu sorriso lindo. Luiz Roberto Boraschi. São 50 de acordo com o Vitor Hugo, meu filho. Galera, eu fico por aqui que eu estou cansado desses dois caras me espremendo. Um abraço para vocês e boa sorte. Eu vou mandar um beijo para o Vitor Hugo que ela assina a gente, a Júlia, a Dona Ju. Amo minha família, a família é a base de tudo. O Miguel fala vela hoje? Isso aí. Tchau. Valeu, galera. Bonito. É isso aí. Ah, a produção chamou na xincha aqui. Fala aí. Vai reforçar que o programa, a partir do próximo programa, transmissão pelo YouTube, hein, galera? YouTube. O maior canal hoje. O maior canal de transmissão. Depois eu vou fazer um comentário fora do ar e no programa seguinte eu falo isso sobre o YouTube que eu não sei se posso falar. Tchau, galera. Um grande abraço. Tchau, até. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri